Seis horas e cinquenta e dois minutos e o Conselho Estadual de Cultura comunica o adiamento da transmissão para leitura e esclarecimentos acerca dos editais número um e número três referentes à lei Aldir Blanc lançadas pela Secult Goiás. Assim que possível a nova data e metodologia de acesso serão informados. Até lá fica a sugestão para assistirem a transmissão realizada no dia 13 de novembro. Sobre o edital número dois e também os tutoriais produzidos pelo Conselho, todos esses vídeos estão hospedados na página do YouTube da Secult Goiás.